Macuia Cuia, o blogger internacional Satanás, me deixei, não quero mais Não me deixa cair, é, não quero mais Satanás, já mataste meu pai, não quero mais Satanás, já mataste minha mãe, não quero mais Eu com Jesus tô seguro, não quero mais Não me deixa cair, é, não quero mais Já mataste meu pai, não quero mais Já mataste minha mãe, não quero mais Eu com Jesus tô seguro, não quero mais Não me deixa cair, é, não quero mais Satanás, já mataste meu pai, não quero mais Já mataste minha mãe, não quero mais Seguição é demais, oh meu Jesus Tribulação é demais, oh meu Jesus A morte é por aí, oh meu irmão Não consigo deviver, oh meu Jesus De tanto sofrimento que eu já passei Decidi me converter pra Jesus De tanto sofrimento que eu já passei Decidi me converter pra Jesus Satanás, me deixei, não quero mais Não me deixou cair, eu não quero mais Satanás, me deixei, eu não quero mais Não me deixou cair, eu não quero mais Já mataste meu pai, não quero mais Satanás, me deixou cair, eu não quero mais Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti